Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgo tan, estou aqui com a Carol Simão e com a última convidada das Agostinhas, eu acho que a última, eu já não sei mais, mas você que é ouvinte já está vendo aí na capa do episódio, já sabe o que é, né? Mas eu vou deixar a Carol dar um boa noite, porque sim, estamos gravando isso à noite aqui com o pessoal do Discord nos assistindo. Ao vivo, nessa gravação, depois eu deixo a Carol fazer, então, a formalidade de apresentar do jeito certo, né, a nossa convidada. Tudo bem, Carol? Tudo bem, então. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e, gente, eu estou numa felicidade que eu não me aguento, tá bom? Hoje eu vou te chutar muito, tá? Porque essa convidada, eu enchi muitas paciências dela para ela gravar com a gente. E, nossa, tinha dia que eu falava assim, ai, ai, que coisa, lá vou eu. Mas ela era muito gentil, ela sempre foi muito gentil em todas as vezes, tá bom? Até que finalmente deu certo e eu estou muito feliz em receber a Kátia Nunes. E, assim, eu não vou falar que ela é do Projeto Agostinhas, porque ela é muito mais do que isso, né? Ela é mãe, esposa, cristã, de acordo com o Instagram dela, é copywriter e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre isso, entendeu? Eu acompanho ela no Twitter, ela é engraçadíssima, mas ela também traz assuntos seríssimos, tá? Lá, então se você não a acompanha, começa a seguir ela no Twitter, porque é daquelas que vale a pena, sabe? Todo mundo fala, ai, o Twitter é tóxico, é porque você segue as pessoas erradas, entendeu? Mas o Twitter vai ser chácaro, não é? Não sei, não sei. Eu vi isso hoje. Enquanto estiver aberto, Kátia estará lá. Tudo bem, Kátia? É um prazer receber você aqui essa noite aqui. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser maravilhosa. Cara, eu me segurei para não dar uma gargalhada aqui, porque eu acho que a gente está desde novembro tentando marcar. E foi uma série de imprevistos e de questões que a gente não conseguia. Me perdoa, tá? Imagina que isso. Se é desde novembro, muitos imprevistos do nosso lado também, porque a gente teve férias. Isso é muito bom. Primeiro que eu nem me achava, tipo assim, né? Peixe grande, gente. A Carol tá louca, né? Peixe grande. Peixe grande é outras pessoas, mas tudo bem. Logo surge uma impostorazinha aí minha. Mas é um prazer falar com vocês. A Carol deixa a gente até constrangida. Então, o Twitter tá acabando, então vocês podem me seguir no Blue Sky também, porque eu já tô lá no Blue Sky. Ah, pronto. Vai flopar igual flopou aquele outro passarinho de nome feio lá, hein? É. É esse mesmo. Esse era muito engraçado. Sério, foi muito engraçado quando ele lançou aquela plataforma, porque nenhuma piada ficava ruim com ela. Nossa, despertou o tiozão de todo mundo aquilo lá, né? Todo mundo. Nossa, eu fiquei muito desesperada. Eu tinha muitas coisas mais pra falar sobre aquilo, mas eu tava me contendo. Mas a gente é cristão, não pode. Não pode. É, não pode, não pode. Agora, céu azul é mais bonito, né? Mas eu sou Android, então isso aí só vai acontecer daqui muitos meses pra mim. Se é que eu vou entrar, viu? Não, já chegou pra Android. Mas sim, já chegou pra Android. Já chegou pra Android aí, ó, você. Tem que, ó. Já chegou? Pra você ver como eu tô atualizado, né? A gente tava falando em off agora há pouco. Mas lá tá um grande flop, ainda não tá nada. Mas eu acho muito engraçado porque o Blue Sky, o céu azul e o passarinho é porque é uma plataforma idêntica ao Twitter, entendeu? É o mesmo criador, né? Sim, é do mesmo criador. Otan, antes da gente começar aí com a nossa entrevista, né? E eu tenho muitas coisas hoje pra falar. Vamos apresentar a nossa brincadeira, né? Pra quem é novo por aqui. Quem já é ouvinte assíduo sabe que a gente tem a brincadeira do dicionário. Mas se você é novo e chegou aqui através da Kátia, o Otan vai explicar o que é a brincadeira e como ela funciona. A gente tem alguns programas de entrevista, né? O principal é essa conversa de peixe grande. E a Kátia tava aí brincando. Ah, não sou peixe grande, mas acho que é um bom indício de um peixe grande é começar dizendo isso, né? Eu prefiro assim do que as pessoas que se acham aí super arrogantes. Mas só pra acalmar o seu coração um pouquinho, já volto pra brincadeira. O conceito de peixe grande aqui pra gente do Ictus é uma pessoa cristã séria. Eu acho que isso você concorda comigo que é, certo? Gosta muito de livros e é desesperada por indicar os livros que marcaram a sua vida. E eu acho que pelo menos nas redes sociais parece que você também dá o cheque no esquisito aí. Conversamos bem sobre isso. Então, aí já valeu, já. Então você já é uma peixe grande e a gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente. Voltando então pra brincadeira, sempre que tem uma entrevista aqui no Ictus Podcast, a gente, até pra descontrair um pouco, né, a conversa, a gente faz uma brincadeira chamada Dicionário, onde cada um de nós desafia um outro participante do programa pra que use uma palavra difícil ou pouco usual dentro das suas frases naturais, assim, como se essa palavra realmente fizesse parte do nosso vocabulário. Você que é ouvinte deve saber, ou pelo menos deveria saber que não é verdade, pelo menos no meu caso não é verdade. Mas a gente vai simplesmente falar essa palavra, não vai dar definição de nada. E a gente já fez um sorteio prévio aqui antes da gravação. E eu vou fazer, então, o desafio pra Kátia. A Kátia vai fazer o desafio pra Carol e a Carol vai me desafiar. Daqui a pouquinho a gente vai dizer quais são as palavras. Antes de dizê-las, é importante dizer que todas essas palavras, elas valem como um código de cupom de desconto pra você ter 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos do Clube Ictus. O que que é o Clube Ictus, né? Nós temos, sim, planos de assinatura, onde você recebe mensalmente, tem um caso do Peixe Grande que também tem a opção de ser bimestral. Mas você recebe na sua casa livros curados por nós. Nós temos três planos infantis e dois planos adultos com perfis diferentes. Você conhece todos os detalhes deles lá no nosso site, ictus.com.br. Mas o plano Peixe Grande, que é o nosso carro-chefe, é mais, talvez, importante dentro do contexto da nossa conversa, porque um dos livros que a Kátia indicar nesse episódio vai ser escolhido para ser enviado no plano Peixe Grande do mês seguinte à data de publicação desse episódio. Eu estou falando de um dos livros porque no plano Peixe Grande nós sempre enviamos no mínimo dois livros. Então é um kit um pouquinho mais gordinho aí em conteúdo. Até por isso que ele tem a opção de ter planos bimestrais. Então usa uma das palavras aí para você não perder esse código de cupom de desconto. E lembre-se que se você quiser aproveitar a indicação da Kátia no plano, você tem até o final do mês da data de publicação desse episódio para garantir o seu kit com a indicação dela, tá bom? Um último detalhe é que se tiver alguma palavra com acento no código de cupom de desconto, você não coloca esse acento aqui. Senão, na verdade, eu nunca testei se puser acento, se funciona ou não, mas não põe acento. É isso. Expliquei bem? Faltou alguma coisa, Carol? Não, não. Vamos às palavras. Eu desafio então a Kátia com a palavra vicissitude. Na primeira parte é um C e depois são dois S para quem está interessado no código de cupom. Vicissitude, você tem que usar aí de algum jeito. Lembrando que se alguém não usar, paga um trava-línguas no final do programa, tá bom? Um mico vai ser pago aí para cada um. Muito obrigada pela palavra, tá? Mas eu vou desafiar a Carol com a palavra quintessência. Quintessência, tá certo? Quintessência, que bonito. É, a palavra é bem bonita, né? É, ela é bonita, né? Eu acho ela redonda, assim. O português tem isso, né? Tem umas palavras muito bonitas, né? Algumas, né? Porque é uma... É, realmente. Bom, eu vou fechar aí a nossa trinca, desafiando o TAM com a palavra inócuo. Inócuo. Tá bom. Beleza? Muito bem. Brincadeira explicada. Podemos entrar no que interessa, que é conhecer um pouquinho mais a nossa querida Kátia Nunes aí. Sim. Que a gente já mencionou, né? Ela faz parte do projeto Agostinhas. A gente já teve entrevista com várias Agostinhas, então... Eu acho que a gente vai acabar nem falando muito sobre ela, porque senão é muito chovendo molhado nas entrevistas, mas eu acho que também não é um assunto que a gente deva desprezar totalmente. Com certeza. Eu queria focar um pouco mais em você, Kátia. Começa se apresentando aí quem é a Kátia, por que que você é super bem vista aí nas redes sociais, ou pelo menos dentro daquilo que você enxerga que é a realidade. Nem sou, nem sou. Tadinho. Mas é assim, meu nome é Kátia Nunes, né? Eu sou casada há 20 anos. Eu não costumo dizer a minha idade. Não precisa. Porque eu acho que a idade é um limitador. Olha aquelas. Não, mas eu gosto de brincar que eu sou a Glória Maria Gostel. Ah, legal. As pessoas podem viajar o que elas quiserem, entendeu? Então, se eu transitar por jovens, aí eu me camuflo ali entre jovens, mas normalmente eu tô do lado das pessoas com dor nas costas. Aí vocês fazem mais ou menos umas contas. Eu tenho 20 anos de casado, 23 anos de relacionamento, né? Aí a gente já começa a fazer uma conta básica. Tem mais de 20 e menos de 60, é isso. É, é por aí, por aí. Eu gosto de brincar com isso porque as pessoas começam a me fazer perguntas. Tipo assim, com quantos anos tem seu filho? Com quantos anos você engravidou? Para as pessoas tentarem fazer um cálculo ali para chegar na minha idade, sabe? É o prazer delas fazer isso. Então fica aí, é um mistério para ser resolvido. Legal, legal. Mas eu sou mãe de dois filhos, o Arthur e a Nina. O Arthur tem 13 anos, a Nina tem 9. Além de tudo, eu sou mãe educadora, mãe homeschooler. Eu educo meus filhos em casa. Nós temos uma vida muito nômade. Eu, nesses 20 anos de casados, eu tenho 23 ou 24 mudanças. Já morei em todas as regiões do país. Já morei fora. Além de tudo, eu tenho essa bagagem de mudanças. E assim, eu não consigo muito prever as vicissitudes que nós enfrentamos durante essa nossa trajetória. Pronto, já fui a primeira. Foi recorde. Eu queria ser rápida sobre isso. Para eu não ficar procurando depois. Mas cabe bem a respeito da minha própria vida. Pois são muitas mudanças, muitas transformações que eu vivo durante esses anos de casada e essas mudanças em geral. Não nasci num lar cristão, mas hoje, como uma boa reformada, eu fui predestinada. Boa. Porque, eu digo assim, né, eu me converti com sete anos de idade, indo sozinha para a igreja. Ninguém da sua família é cristão? Pelo menos não era? É, não, não era, não era. Eu gostava de ir na igreja, qualquer que fosse a igreja. A minha mãe era uma cristã católica não praticante, não ia na igreja. Mas se estava ali na missa, eu estava indo na missa, bem pequenininha. Eu lembro de correr para minha mãe, pedir minha mãe uma vela, porque estava passando a procissão. E aí, eu queria, sei lá, segurar a vela para ir para a procissão. E aí, queria ir nas EBDs, queria ir nas coisas de férias, né, das igrejas do bairro. Indo, visitando a casa de uma tia, distante, assim. Ela me levava na igreja e eu falo que a importância do ministério infantil... Eu perdi também meu pai muito cedo, com sete anos, então acho que foi nessa procura pelo pai que eu encontrei o meu pai, né, tipo, por perder meu pai. Ia ser, né, e fui adotada pelo pai maior. Nessa minha busca, tem o ministério infantil, que eu falo que quando eu chegar no céu, eu vou falar assim, ô, cadê aquelas mulheres que me evangelizaram, que falaram do teu amor para mim, lá na salinha. Por isso que eu louvo a Deus pelo ministério infantil das igrejas mesmo, porque às vezes a gente não tem o real valor que elas falam ali. Essas pessoas que estão se dedicando ali para o ministério podem causar transformações na vida das pessoas, né, na vida das crianças. E eu fui transformada pelo ministério infantil. Infelizmente, muitas igrejas têm a ideia de que são tomadores de conta de crianças enquanto os pais cultuam, né. Mas quanta coisa que acontece no coração das crianças que a gente não tem ideia, assim. Eu acho que até o nosso ministério na internet, tanto o nosso aqui do lado do Ictus quanto o de vocês, é muito isso, né. A gente só vai jogando sementes para o ar, né, e a coisa acontece e às vezes a gente... Às vezes não, acho que quase sempre. A gente não fica nem sabendo o que aconteceu, o que marcou a vida de alguém. E talvez não vá saber nunca, vai saber só no céu. E espero eu que muitas pessoas nos procurem e falam, olha, você foi importante para que eu esteja aqui. Sei lá, eu sempre penso sobre isso e acho que essa sua palavra sobre os professores de infantis, assim, de crianças, é muito isso, muito mesmo. Eu acho muito importante as EBDs, como a Kátia falou, na minha vida cristã, elas foram primordiais. Eu tive muitas crises existenciais respondidas com aulas de EBD, EBFs também, que eu participava muito na infância. E eu acho que essa foi a base hoje para muitos pais que querem fazer educação dentro de casa, né. Muitos pais cristãos, eu estou querendo dizer. Porque tiveram acesso a isso, né. Então querem dar a quintessência, né, do que a gente absorveu para os nossos pequenos. Eu falo que eu amava o homeschooling e o fato de ter a educação em casa até me tornar mãe. Porque é uma responsabilidade tão grande, tão grande. E eu muito admiro as mulheres e os homens também que se propõem a parar e estudar primeiro para absorver, para depois poder transmitir para os seus filhos. E a importância que você tem que dar a isso é tão grande. Eu ainda, eu fico muito triste porque no nosso país ainda não é regularizado, né, do jeitinho que a gente gostaria que fosse. Mas eu lembro que quando o Benjamin nasceu, eu falava para o Tiago. Eu falava, eu vou ser homeschooling. Eu já, eu fui atrás de tudo. Eu fui atrás de livros, eu estudei, eu conheci pessoas. Mas aí entrou a pandemia e aí eu descobri uma outra realidade aqui dentro de casa. Que era trabalhar com uma criança de um ano, né, aqui. Hoje ele está com quatro. E assim, nós encontramos um colégio muito bom, que tem bons princípios, que a gente acredita, que conversa com os nossos ideais. Você está falando que você ficou com medo, Carol? É isso? É, eu dei assim um passo para trás, entendeu? Talvez um dia ali eu ainda vá assumir. Mas eu gosto porque o culto doméstico é uma boa forma de você ensinar bons princípios para os seus filhos, né? Então se você não faz em casa, você não está tendo a quintessência, entendeu? Você está privando seu filho disso. E tudo isso para falar que eu admiro muito mulheres e homens que realmente querem trazer isso para a sua família. Então, quando você falou que você era uma mãe educadora, eu falei, gente, mais um ponto positivo aí na listinha, entendeu? Porque é muito legal. Queria pegar um pouquinho desse gancho aí, porque é um assunto... Eu acho que a gente já abordou ele passando assim meio na tangente alguma vez aqui no... Da educação em casa? Sim, com o Igor. Aliás, não foi nem pela tangente, foi com o Igor. A gente falou bastante sobre isso, né? Isso, isso. Mas eu queria saber um pouco da sua experiência, Kátia. Porque eu estou me jogando aqui meio que como advogado do diabo, tá? Não necessariamente eu concordo com isso, na verdade eu nem concordo, mas eu sei que muita gente tem meio que um ranço com isso. Eu tenho duas perguntas, na verdade, que acho que são importantes. A primeira é... A Carol falou, ah, isso não é regulamentado no Brasil. Eu conheço, por exemplo, estrangeiros que moram no Brasil que conseguiram isso. E eu sempre associei que, ah, pelo fato dele ser estrangeiro, talvez ele tenha conseguido autorização mais fácil. Eu não sei se é uma realidade ou não. E eu queria saber como é que foi isso pra você de conseguir convencer... É o governo, sei lá, é o MEC? Quem que tem que convencer pra que tenha valor, sabe? Educacional, né? Como currículo escolar, sabe? Um valor, não um valor de conteúdo, né? Mas que valha pro MEC, sabe? Alguma coisa assim. E o segundo é... Enfim, a gente tem que estudar. A Carol falou também, né? Estudar pra caramba antes de ensinar. E como é que você lida com... Até com esse tipo de crítica, onde as pessoas falam, não, os pais educando vai se tornar uma coisa meio inocua, assim. Não dá pra garantir, sabe? Que vai ter um conhecimento do jeito que deveria ter e tal. Não existe uma regulamentação do home school, do ensino domiciliar no Brasil. Porém, a gente, hoje, no Brasil, a gente tá num limbo jurídico. Ele não é regulamentado, mas também ele não é criminalizado. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todas as crianças de 4 anos, elas precisam estar devidamente matriculadas nas escolas, né? Em escolas. Mas só que a Constituição dá direito aos pais de educação e etc. Então, nós estamos aí num limbo jurídico. Não existe regulamentação, não existe criminalização. Os pais que estão fazendo a educação domiciliar hoje, eles não têm nada regulamentado. Eles estão exatamente num limbo. Você conseguiria colocar seu filho na escola, assim, no meio, agora? Ou a escola ia falar, não, 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 não tem um currículo? Eu conseguiria porque é uma obrigação, né? É uma obrigação, tipo assim, toda criança deve estar matriculada, etc. Então, se eu exigir a matrícula, essa matrícula, ela deve ser feita. O máximo que uma escola vai poder é pedir, sei lá, um teste de nivelamento e colocar a criança num estágio anterior ou dois estágios anteriores, o que não aconteceria no meu caso, né? Hoje eu tenho o tranco de que meus filhos estão com as competências exigidas pra idade deles, né? Na idade escolar deles. Essa é uma questão jurídica, né? Uma questão que as pessoas ficam sempre em dúvida. Eu não sou contra a escola e o meu homeschool, ele é não ideológico. Eu não penso nele como uma ideologia, como se as escolas estivessem, né, ideologizando meus filhos. Acontece, acontece de ambos os lados, acontece em escolas confeccionais, como pode acontecer em escolas, né, públicas e privadas. Mas eu não coloco uma demonização nas escolas. Eu acredito que hoje existe muito mais esforço pra que a escola seja um lugar bom do que essa ideia de que a escola é a inimiga da educação. Eu acho que eu fui educada formalmente numa escola e eu acredito na educação escolar. Uma das minhas opções realmente são por conta da minha vida nômade, né? É, eu imaginei isso. Como eu me mudo muito. Era o que cabia na sua rotina, né? Era o que cabia pra mim. Mas eu fico bem tranquila quanto a isso. Se os meus filhos... Hoje, né, por exemplo, a Ninoca, às vezes ela fala, ah, eu queria ir pra escola. Eu ainda tenho segurado um pouquinho, mas se um dia ela quiser ir, couber dentro da nossa rotina, eu não vejo problema quanto a isso. Eu sempre preciso estar um passo à frente. Eu não preciso estar milhões de passos à frente deles, né? Mas eu tenho uma coisa em mim, assim, que pouco falado. Eu estudo mais um pouco sobre isso porque foi onde eu me identifiquei, que é uma... Eles falam que é uma polimatia, né? Eu gosto de estudar de culinária à física quântica, sabe? Não, não, física quântica não. É verdadeira. Mas você mesmo cria sua grade curricular ou você pega de algum material que já existe? Como é que é isso aí? Existem vários currículos, né? Quando eles eram menores, eu seguia mais um currículo mais clássico. Hoje, eu percebo, até pela necessidade deles, né? Que eles gostam de serem um pouco mais conteudistas. O meu filho, mais velho, ele gosta de conteúdo. Ele gosta, tipo assim, de passar pelo livro, sabe? Então, eu sigo muitos livros didáticos, por exemplo, da idade escolar dele. Algumas competências, eu não tenho habilidade. Eu sou ruim em matemática. Então, ele tem tutores de matemática para isso, né? Um professor que vai ensinar para ele matemática, cálculo. Eles usam o método Kumon, sabe? Não sei se vocês conhecem. Para ensino de matemática, inglês, algumas questões assim. Então, tira de mim esse peso, né? Dessa disciplina que eu não queria aprender para ensiná-los. Que triste. É, eu estou falando que eu sou matemática formada. É, só por isso. É super entenda, Kátia. Mas é porque, além de tudo, eu tenho uma descalculia. Eu confundo com os números mesmo. Então, eu posso dar um... É, eu tenho uma descalculia diagnosticada. Eu posso falar o número de telefone totalmente ao contrário e jurar que ele está certo, sabe? Meu próprio número de telefone. Que coisa! Problema com números, real. Mas, na parte da humanas, eu sou melhor. Ai, que bom! Mas, eu gostaria... Eu aprendi muito com eles, né? Eu aprendo quando eles estão fazendo os bloquinhos de Kumon. Por exemplo, eu consigo aplicar as regras, as fórmulas. Eu só me confundo total nos cálculos e está tudo bem, gente. É, isso aí. Ai, sensacional. Poxa, então... É, mas cada um tem o seu currículo, assim, sabe? Sim, eu acho muito legal. A conversa com o Igor que nós tivemos foi muito esclarecedora, né? Porque eu também... Eu achava que tinha que ser um currículo fechado. Aliás, fica aí, né? Para quem não ouviu o episódio ainda, né, Carol? Ah, sim. Volta umas casas aí, procura aí. É uma conversa de peixe grande também com o Igor Miguel. Vale muito a pena. Foi muito legal. E aí, me abriu, assim, os horizontes. Mesmo porque o pessoal que estudava em casa, que eu conhecia, quando eu era pequena, eram todos filhos de missionários. Então, eu cresci com essa ideia de que, ah, nos Estados Unidos isso é legal, de legal, de ser divertido, e aqui no Brasil não. E aí, a gente foi aprendendo várias coisas e até mesmo para os filhos dos missionários, eu sei que existe uma grade que eles têm que respeitar. Enfim, eu acho muito interessante. Eu realmente torço para que as coisas, elas continuem caminhando como estão para melhor, né? No sentido de que mais famílias abracem com responsabilidade, né? Porque não é a questão de, ah, eu vou tirar meu filho da escola, pronto e acabou. Não, é muito mais do que isso. E eu ainda flerto muito com a ideia. Hoje, infelizmente, na minha rotina, na minha vida, não cabe. Mas o que eu posso fazer, que é a educação, pelo menos, religiosa, a gente tenta fazer isso aqui em casa, que eu acho que é bem importante. Uma dúvida técnica, Kátia. Quanto que toma do seu dia, assim, não sei se em horas, ou porcentagem do seu tempo acordada? Porque, assim, a imagem que eu tenho é a gente brincando de escolinha na criança. Então, põe a criança lá e dá uma aula. E você tem dois para fazer isso. Eu nem sei se é assim, tá? Pode ser que não tenha nada a ver. Mas, assim, são... Eu tô no meu ambiente de aula aqui, né? Que eu dou aula pra eles. Depois eu vou mandar uma fotinho pra vocês. Ah, legal. Como funciona aqui. Legal. Mas, principalmente porque são duas faixas etárias diferentes, né? Mas nós ocupamos o nosso ensino formal toda na parte da manhã. Então, né? Essa parte de estudar mesmo. Começa oito horas da manhã e termina onze e meia. Rotininha. Todos. É a professora, não é mãe? É rotininha. Todinha. É isso, exatamente. Onze e meia eu saio pra fazer o almoço. E aí, porque eles têm as atividades extracurriculares deles à tarde. É o jiu-jitsu, é a ginástica rítmica, é o futebol, essas questões, o Kumon. Nesses períodos, ou eu estou resolvendo as questões da casa, ou também tô estudando. Então, às vezes, eles estão no Kumon, eu tô no carro estudando, sei lá, tratado de tordesilhas, entendeu? Sim, legal. Ou corrigindo algumas questões e tal. Então, assim, é um trabalho, né? Eu costumo dizer que é a minha função. Ela completa o meu dia, né? Não tem como. São só dois alunos, mas que me ocupam boa parte do dia. Você tem uma escola com dois alunos matriculados, é isso? Exatamente. E todas as minhas amigas falam assim, ai, você não quer ser professora do meu filho? Não, obrigada. Já basta os meus. Boa. Mas é muito legal, sabe? Porque, por exemplo, hoje o meu filho tava estudando Revolução Francesa. Eu peguei um vídeo pra ele, ele tava friozinho, ele deitou na cama e tava assistindo o videozinho de Revolução Francesa, que ele tava pra reter o conteúdo. Enquanto a Nina tava sentada no meu colo, enquanto ela respondia algumas questões de fração. Então, assim, essa aproximação, sabe? Ela tava meio carentezinha, manhosa, assim, tô no meu colo e a gente tava resolvendo as frações. Então, tem esse afeto no meio, mas tem uma rotina muito rígida. Eu tenho uma rotina extremamente rígida, assim, de horário de acordar, dormir, etc. Isso é bom. Eu não consigo imaginar o tamanho dos vínculos emocionais que você tá criando com seus filhos, assim. E eu tô pensando neles adultos, assim, de pensar, nossa, minha mãe ficava comigo segunda, sexta, meio período, o tempo todo. Quantas crianças não têm nenhuma chance de ter isso na vida, sabe? É verdade. Que bonito, cara, que bonito. Eita. É muito gostoso. Quem sabe você se anima, Tã? Não, eu não tenho agenda pra isso, Carol. Vou desistir do Ictus. É, e aí, quando você tomou a decisão de fazer essa parte de educação em casa, obviamente que o seu marido estava de acordo. É, exatamente. Assim, eu sou enfermeira de formação e doula. Que legal. Aí, chegou o momento, mas eu sempre cozinhei, né? Em todas as minhas, antes de ter meus filhos, eu sempre cozinhava e sempre vendia. Sempre fui uma empreendedora, assim. Vendendo a minha comida em Portugal, fazia jantares e sempre fazia. E aí, decidi, grávida da Nina, decidi que eu iria fazer... Ai, Cátia, por que você não vai fazer ali o vestibular na Federal pra gastronomia, etc.? Eu falei assim, que isso, gente? Não sei. É isso estudar, né? É na época, né? Não sei sobre essas coisas. E aí, eu fiz e passei no vestibular. Que legal. E entrei pro curso de gastronomia. E aí, nesse período todo, estudei, montei um empreendimento e tal. Nesse período que foi a minha decisão. Foi quando eu percebi que a minha pequena, quando ela tava com os três anos, ela tava com os hábitos da babá. Ah, sim. E aquilo, pra mim, foi muito doloroso de ver. Porque o Arthur não tinha isso e a minha filha tava pegando os hábitos. Eu falei assim, gente, se for pegar uma mania, que pega a minha, né? De poçar a testa com a mão contrária, assim, né? Não de chupar tecido, que a babá chupava a roupa, assim. Ela tava chupando a roupa. E eu ficava muito revoltada a respeito disso. E aí, rolou, né? Dessas questões, eu começar a refletir sobre isso. E o meu marido, como o trabalho dele exige que ele se mude demais. E a gente tava ficando muito tempo longe um do outro. E aí, nós decidimos pelo homeschool. O Arthur tava em escola formal até então? O Arthur fez dois anos de escola formal. Ele, assim, né? Primeiro e segundo ano de escola formal. E aí, também, foi quando eu percebi que o Arthur não se encaixava numa escola formal. Por vários motivos. E hoje, por exemplo, a Nina se adaptaria muito fácil. Ela até fala a respeito de ir pra escola. E o Arthur é assim. Pelo amor de Deus, não me mande pra escola. Eu não quero ir pra escola. Ele é um aluno dedicado. Um leitor maduro. Que legal. Um bom aluno. Um menino inteligentíssimo. Assim, o Arthur, ele é total fora da curva, sabe? Ele me ensina todo dia, todo dia. Esses dias, vou dar só um exemplo. Eu tava explicando pra ele sobre renovação celular. E aí, nós estamos falando que a cada cinco anos, todas as nossas células são renovadas. E ele virou pra mim e falou assim. Ô mãe, então é igual o paradoxo de Teseu? E aí, eu pensei. Quem é Teseu? Não sei quem é Teseu. Você já viu de Teseu. E aí, deixou pesquisar. Exatamente. E aí, na hora, eu fiquei assim. Eu falei assim. Ele, então. Aí, a gente estudando. Aí, ele falou assim, então mãe, se nós mudamos todas as células do nosso corpo, nós somos uma nova pessoa ou somos a mesma pessoa? Olha isso, gente. Quantos anos ele fez essa pergunta aí? Ele fez isso com 12 anos. Você achou uma resposta já e ainda não? Não, e aí, eu consigo até entrar nisso numa cosmovisão cristã, talvez. De falar assim, olha, todos os anos a gente muda. A gente muda um pouquinho. Será que eu sou, antes de ter você, eu era uma mulher. Hoje, com você, eu sou uma outra pessoa. Então, assim, eu acho que todos os dias nós estamos nos modificando. Não só filosoficamente, mas também biologicamente, né? As minhas células se renovam, a célula do meu rosto se renova, a célula do meu fígado se renova. Então, assim, nesse encontro, eu consigo, a gente consegue, tanto, né, o Arthur, né? A gente consegue entregar conteúdo que talvez ele não tivesse na escola, né? Aí, eu vejo que o Arthur não foi feito para a escola. Porque a escola não respondia a esses questionamentos dele. Então, eu era chamada da escola porque o Arthur corrigia a professora. A professora falou assim, olha, eu não gosto porque ele me corrige o tempo inteiro. Aí, eu fiquei pensando, o que que o Arthur tá corrigindo? O Arthur corrigia acentuação, espaço, letras maiúsculas. Então, assim, e aí, a professora falava assim, ele faz o dever dentro de sala. Mas é porque ele viu o cálculo, ele respondia. Enquanto ele tava fazendo para casa, né, o dever de casa, ele já respondia. Porque a escola, às vezes, ela é limitante nessa questão. E para ele, é limitante, muito limitante, sabe? Para ele, foi. Para a Nina, não. Para a Nina, eu tenho certeza que a escola seria um ambiente para ela. Porque ela é social, ela é artista, sabe? Agora, o Arthur, não. O Arthur tem uma mente ligada à linguística, assim. É muito diferente da Nina. É, infelizmente, a escola, né, tem ali... Quando eu digo infelizmente, o pessoal vai entender. Que é uma professora, às vezes, para, às vezes, 50 alunos, né, ao mesmo tempo. Exatamente. Então, nem se ela quisesse, né... Ela tem suas limitações, né? Tem, tem, não tem como, assim. E para o Arthur, foi muito benéfico, assim, essa mudança curricular, assim, né. E eu falo, eu dou... Nossa, eu aplaudo muito pedagogos e professores que alfabetizam uma criança. Eu alfabetizei a Nina e fiquei pensando, meu Deus, eu ensinei essa menina a ler, sabe? Ô, Cátia, a gente ensina os nossos filhos sobre Deus. É um pouquinho maior. Pois é, mas é, sabe, é assim... Exatamente, mas, sabe, hoje ela pode ler sobre Deus, porque eu ensinei ela a ler, sabe? Isso aí, é verdade. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É fantástico. É, porque ela pode buscar a Deus sem a minha ajuda, sem a minha voz. Ela pode... Eu posso faltar, mas o ensinamento que eu dei para ela sobre aprender a ler vai levar ela a lugares diferentes. Tá vendo? É a quinta essência, Tão. É a quinta essência. Já gastou, Carol, já foi. Já, já. Dá para pedir música no Fantástico. Essa palavra poderia ter sido escolhida pelo Arthur. É, né? Olha aí, ó. Pois é. É um parênteses que não tem nada a ver, mas é que essa piada está passando muito aqui na minha frente, eu preciso pegar ela. Se você fosse participar do Masterchef, você ia participar do Masterchefs profissionais por causa do seu curso? É, seria. Seria, é. E é por isso que eu nem participaria, porque eu ainda não tenho toda essa bagagem. Tem a teoria, né? Legal. É. Talvez ali um mestre do sabor, alguma coisa diferente. Mas o Masterchef profissional... Eu tenho toda a bagagem técnica, etc., mas eu não tive toda a experiência, né? Não muitos anos de experiência com a cozinha. Mas eu posso te falar, assim, que dentro da formação de gastronomia, sei lá, a evasão é muito grande, pessoas não terminam o curso. Uma das alunas que entraram comigo no curso de gastronomia perguntou se ela podia levar a funcionária dela para lavar a louça, né? Nas aulas técnicas, técnicas, assim. É porque as pessoas não fazem noção do que é uma cozinha profissional. Ela é intensa, ela é muito pesada. A cozinha foi feita... Eu acho que por isso que... Aí eu vou entrar num assunto um pouco polêmico. E eu vou entrar nele, porque eu acredito nele, porque eu vejo... A cozinha profissional, ela é muito... Pra homens, né? Sim, sim. Porque ela é muito pesada. Ela é extremamente cansativa. Extremamente cansativa. Estressante, você diz? Estressante. Cansativa mesmo. Exaustiva. É pesado, sabe? Fisicamente falando, você tá falando? Fisicamente falando. Fisicamente falando. A cozinha é muito quente. A cozinha, ela é pesada. Ela é muito corrida. Ela é muito dinâmica. Então, assim... Por isso as mulheres se dão tão bem na confeitaria. E os homens se dão muito melhor nas cozinhas profissionais. Nas cozinhas quentes, né? Que se disse. Que legal. Olha. Caramba, eu nunca... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas realmente, né? Os chefes mais famosos acabam sendo homens. Existem muitas mulheres maravilhosas, né? Inclusive, o meu restaurante favorito é da Chefe Carla Pernambuco. Aqui em São Paulo. É maravilhoso. Todo aniversário de casamento eu vou lá. Gasto que eu não tenho, mas eu saio de lá. Aham, tá mergulhosa. Muito bom. A minha chefe preferida chama Roberta Sudbrack. Ela é do Rio de Janeiro, assim. Então, assim... Também tenho a minha chefe. Ah, legal. E aí, você comentou que o seu filho, ele é um leitor, assim, maduro. E eu tenho certeza que, pra ele se tornar um leitor, ele teve um exemplo de uma leitora mãe ou um leitor pai dentro de casa, né? Então, como é que funciona aí a Kátia leitora, a Kátia mãe leitora, a família Nunes leitora? E eu vou estender essa pergunta, Carol. Como é que funciona a seleção de livros? Eu vou falar pro Arthur, porque ele tá mais velho, né? A seleção de livros que ele vai ler, é muito mais dele ou é você que fala, ó, filho, você vai ler aqui, ó, um Tostói, o Tostoiévski, o Machado de Assis ou a série Bagalume? Essa pergunta é muito interessante, assim, porque, apesar de eu, criança, educada numa escola pública, com uma educação bem fraca, sabe? Eu tive uma educação muito fraca. Eu entrei no curso... Eu fiz psicologia durante quatro anos. Uau! O curso de psicologia durante quatro anos. E eu entrei no curso de psicologia como analfabeta funcional. Eu não conseguia entender os textos, eu não conseguia ler, apesar de já ler, né? Mas eram textos que não entravam dentro da minha mente e eu percebia que isso era muito de uma deficiência da leitura que eu carregava. Por não ter tido, né, muito estímulo e não ter tido livros à disposição, não existia isso, assim, sabe? Eu lembro, eu estudava numa escola que chamava Carlos Drummond de Andrade e, por levar esse nome, a gente estudava muito sobre a poesia dele e era a pessoa em que eu mais lia, né? Então, eu acabei criando esse amorzinho por Carlos Drummond de Andrade e sobre poesia. Mas era muito raso. O que me levou a querer, a estudar mais, a ler mais, com certeza, foi ser uma mulher cristã. Procurar, aprender. E foram livros cristãos que me fizeram ter vontade de aprender. Foi a teologia, a curiosidade sobre isso que me fez ter vontade de ler e ser uma leitora. E aí, quando o Arthur, eu já estava grávida do Arthur, aí eu já era uma leitora, já era uma pessoa que queria ler, então lia pra ele na barriga. E ele era uma criança que, quando eu lia Menino Maluquinho, pra ele, ele já sabia todo o livro de cor, ele não sabia falar, mas ele já sabia todas as primas das palavras, assim. Então, assim, ele foi se tornando um leitor. O Arthur, ele é exigente com leitura, muito exigente, mas as escolhas dele, iniciais, foram minhas. Então, o Arthur começou com contos, com fábulas, né? Então, eu cito, né, os livros das virtudes, aí os livros coloridos, muito esopo, contos de Grimm, histórias fantásticas. Mas, ele vai no Narnia, nessa questão, assim, toda a forma no imaginário dele e, principalmente, na conversão aí das virtudes e valores, sempre pensei nisso. Então, assim, usamos também muita literatura clássica mesmo, né? E chegou um momento em que o Arthur percebia que ele não se identificava com os personagens, que ele é um menino preto, né? Então, toda a literatura clássica, a arte clássica, etc, tudo, nada se identificava com ele e isso já era também um questionamento nosso. Então, a gente foi encaixando leituras mais modernas, onde ele se via, né, representado também na literatura. Mas, o Arthur, ele lê de tudo. Ele tem 13 anos, ele lê George Orwell, ele lê Kafka, sabe? É, ele é um negócio bem... E dele, né, pelo que você tá falando. Não é um negócio imposto. Dele, é, é. Mas, assim, eu compro e coloco. É sempre assim, ele não pede pra mim e fala assim, mãe, compra um Kafka pra mim. Eu compro. Ele tem, tem ali. Sim, fica a exposição. Aí, ele vai lá, pega e lê e gosta. Exatamente. E funciona, né? Porque aqui em casa... Funciona. Eu tenho, que você tá vendo, né, pra quem tá no podcast vendo aqui, eu tô na minha biblioteca, eu não tenho nem ideia de quantos títulos eu tenho. Então, assim, livro disponível tem muita, mas, pelo menos o meu mais velho, só lê a força, assim. E é interessante porque ele lê e gosta, mas depois que ele acaba o livro, mas aí ele fala, avô... Não gosta de começar, né? É, então. É que tem o videogame, né? E aí, o Arthur joga videogame também, sabe? Ele gosta muito de videogame. Então, assim, aí vai um pouco na minha, porque não sei se talvez pela cobrança de eu ser uma mãe educadora, eu também tenho cobranças talvez excessivas a respeito dos livros, né? Então, é, existe uma hora, eles têm dois momentos de leitura no dia. Um é leitura obrigatória, são leituras que eu exijo que eles leiam, então eles têm que ler aquilo. E a outra é leitura livre, que eles podem ler Gibi da Turma da Mônica, como a Nina gosta. A Nina gosta de Gibi da Turma da Mônica. Mas nesse obrigado é paradidático, né? Não é livro-texto. Livro paradidático. Leituras mesmo, tipo, por exemplo, a Nina tava lendo A Casa da Árvore, e aí ela tava lendo esses livrinhos, a coleção desses livrinhos. A Nina não é uma leitora como o Arthur. O Arthur, na idade da Nina, tinha outros interesses por leitura, muito maiores. Mas a Nina entrou num clube do livro do Harry Potter, por exemplo, e tá adorando ler Harry Potter, entendeu? Então, agora ela tá, tipo assim, ó, consumindo os livros. A gente tá lendo Harry Potter no Discord com a galera, viu? Agorinha, a gente acabou de começar. Por exemplo, o Arthur leu toda a coleção de Harry Potter em três semanas. Olha isso. Toda. Uau. Eu não, eu Deus me livre, eu não tô conseguindo ler, sei lá. É, mas isso... Eu tô nos audiobooks, a Pilgrim, a Carol. É, é porque assim... Tem Harry Potter em audiobook, né, Carol? Também tem, tem. Mas eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa, porque... Eu tenho uma irmã gêmea. Nós tivemos a mesma educação, a mesma criação. Eu... Muitas vezes a gente estudava na mesma sala, que a nossa escola tinha muito disso, de deixar nós duas juntas. E eu... E a gente tinha na escola, uma vez por semana, a sala de leitura. A gente ia e a gente podia escolher um livro. E eu lembro que eu pegava livros assim, e pra mim não era um peso. Ah, semana que vem tem que entregar esse livro? Semana que vem esse livro vai estar lido, entendeu? E a minha irmã, ela não tem. Ela lia, sim, mas não na mesma velocidade e os mesmos temas que eu. E até hoje é assim, entendeu? Até hoje eu pego... Ela, o que você tá fazendo? Eu tô lendo. Num sábado de manhã, o que você tá fazendo? Eu tô lendo. Ah, não sei o que... Eu tô lendo, entendeu? Porque ficou uma coisa muito natural pra mim, né? E uma coisa que você faz, que o meu pai também fazia comigo... Nossa, eu tive um flashback quando você falou. É de deixar os livros à disposição. Meu pai, ele é pastor. Então tinha muito livro de teologia, umas coisas assim que realmente não me apeteciam. E nunca li uns livros, né, de... Os teóricos dele. Mas ali no cantinho tinha um livro, sei lá, sobre... Meu pai gostava de Segunda Guerra Mundial. Então tinha lá um livrinho, eu pegava e li e tal. E isso era muito legal. Isso despertou em mim uma coisa que eu não sei explicar, entendeu? Então eu super entendo o Arthur, mas também entendo a Nina, entendeu? Ah, eu gosto de ler, mas pontualmente, entendeu? Eu acho que tem um desabrochar, assim. Se for olhar pro meu caso, eu não gostava de ler. Até o fim do ensino médio ali, li é só obrigado. Hoje eu tenho um clube do livro e assim, é esquisito eu encerrar um dia e eu não ter lido nada. Às vezes, assim, sei lá, tem aquele momento do dia que você, ah, não tenho nada pra fazer agora. Eu já não sou muito de redes sociais e tal. É meio que no automático que fala, nossa, não tenho nada pra fazer, vou ler. E aí eu fico pensando nas outras pessoas, que são as normais, né, porque a gente quer esquisito. Elas conseguem preencher esses horários vagos com coisas que não é ler e eu acho tão esquisito, sabe? Enfim, não é julgando elas, nem julgando a mim, nem nada. É só uma realidade que, assim... Tipo, você não lê? Como assim? Tipo, o que você faz quando você não tem nada pra fazer? Aí, muito provavelmente, a pessoa fica no Instagram ou sei lá o quê. Mas, mesmo assim, satura uma hora, sabe? Ou tá sempre assistindo alguma série. E, olha, eu assisto bastante série, eu gosto, tudo. Mas tem horas que você tá, sabe? Aquele momento que você tá só você e vocês, e você fala, ah, vou ler alguma coisa. Hoje, me soa estranho não pensar em ler nada durante um dia. Passar 24 horas sem ler nada. Só que eu já vivi do outro lado também. E eu tava dando risada aí quando você tava falando do seu pai, Carol, porque hoje é o seu pai que tem os livros seus à disposição. Nossa, ele vem aqui em casa, ele vem aqui em casa, quando eu vejo que tem um buraco. Aí, o pai... Cadê? Ah, filha, eu peguei aqui rapidinho, eu vou ler, depois te devolver. Ele devolve. Eu só não gosto que, às vezes, ele quebra a lombada dos meus livros. Aí, já falei pra ele, pode pegar o que você quiser. Mas não quebre a lombada dos meus livros, por favor. Ele fala que é melhor pra ler e tal. E ele quebra mesmo, ele não tá nem aí. Os livros dele são todos com a lombada quebrada. Mas é interessante. E, assim, diferente do TAM, às vezes eu fico o dia sem ler. Ah, eu não tenho essa preocupação. Não, não é uma preocupação. Gente, eu tô lendo sobre o Tratado de Tordesilhas mesmo, Revolução Francesa. Boa! Eu depois que... Não, pra mim tá sendo difícil, às vezes, pegar uma leitura que eu goste, assim. E mastiga aquilo e tal. Mas eu leio, né? Mas não é com a frequência qual eu gostaria. Porque eu tenho que ler outras coisas. Gente, eu tenho que aprender coisas pra ensinar pras crianças. É, exatamente. Não é tão legal. É a intenção, né? Mas a gente precisa dos livros que você é apaixonada, foi apaixonada, que marcaram a sua vida. E eu acho que tá mais que na hora de você contar um pouquinho as suas pérolas pra gente. Ai, 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 ai. Assim, a minha história com os livros... Eu vou falar, assim, que... O primeiro livro que eu li, assim, que era um livro grande, assim, e que tava à disposição, que eu acho que era... Sei lá, tinha a Bíblia aberta no Salmo 91 na minha casa. E tinha O Último dos Moicanos. Um livro dessa grossura. E eu li, foi o primeiro livro grande, assim, sinceramente, hoje eu me recordo muito pouco desse livro. Mas foi um livro que eu lembro, assim, que foi o primeiro livro que eu falei assim, olha, eu tô lendo um livro grandão. E foi legal, você tem essa memória. Eu tenho essa memória, que foi um livro legal de ter lido. Mas, assim, o primeiro livro que me marcou na adolescência foi, tipo, é... Ai, gente, eu tava com o livro agora na cabeça e me fugiu. É o que você postou no Twitter hoje, depois daquela viagem? Depois daquela viagem. Acho que foi um dos primeiros livros que eu li também, viu? Foi muito interessante, porque foi o livro que, sei lá, me emocionou. Valéria é alguma coisa o nome da autora, não é? Valéria, Palozzi, sei lá, alguma coisa assim. Era um livro que era biográfico e falava realmente da história dela. Então, envolvia ela ser uma, né, uma jovem e tudo. Então, assim, foi o livro que me envolveu mesmo, assim, né? É uma menina que pega AIDS, né? Na época em que AIDS era um negócio muito sinônimo de morte, assim, né? Ela era uma adolescente ainda, entrando em juventude. Uma adolescente, isso, isso. Ter um relacionamento sexual lá, X, e pegou. E aí ela conta a história dela. É um livro legal, é um livro bem adolescente, né? Mas, pra mim, funcionou bem como... Apesar de eu saber hoje, assim, não só adolescente na linguagem, mas talvez até, pra quem tá muito interessado aí, um livro de menininha, vai? Porque, enfim, a história de uma menina foi um livro legal de ler. Eu também curti bastante. Mas, nesse livro, assim, eu lembro, assim, que ela fala, desmistificava um pouco, assim, da AIDS mesmo, né? Ela falava, assim, que não pegava no copo, não pegava nos talheres, que não era dessa forma que, né, via transmissão. Então, pra mim, foi um mundo novo, que chegou diante de... Numa época em que eu era assim, trans, é que não tinha internet. Hoje vai ser ridículo, né, ler o negócio desse. Exatamente, exatamente. Pra mim, aquilo era... Uau, tipo... Mas, foi o primeiro livro. Mas, eu quero citar um livro aqui, que o meu filho leu, recentemente, eu já até citei aqui, que é Kafka. Que, na verdade, é metamorfose. Olha, que legal. O Kafka, né, ele fala que todo livro... E isso, pra mim, me pega muito em Kafka, que todos os livros dele me pegam dessa maneira, é que todo livro, ele tem que ser como um machado que quebra um gelo dentro da gente, né? E abre um mundo novo. Então, assim, eu acho que os livros dele me fizeram entender, assim, um mundo novo, porque ele te envolve de uma maneira muito profunda na leitura, assim, e te faz refletir de diversas maneiras. Então, quando o Arthur leu, e nós temos um grupo que chama Gados do Keller, aí tem uma galera muito legal. Alguma colega sua do Agostinho já mencionou esse grupo, a gente ficou rindo muito. Tem uma galera legal aí, sabe? Assim, de teólogos, influenciadores, assim, muito legal esse grupo. E quando eu citei que o Arthur tinha lido Kafka, eles falaram assim, mas o que o Arthur acha? Aí cada um tinha uma visão sobre, né? Não vou dar spoiler pra quem não leu, mas tinha uma visão sobre aquela pessoa, sobre aquela metamorfose. E eu gosto disso em livros. Livros que me colocam num lugar e que eu possa imaginar ou colocar ele dentro da minha realidade. Por exemplo, alguns livros clássicos que eu lia, eu não conseguia me enxergar dentro daquela realidade. Mas o livro de Kafka me consegue enxergar, porque eu posso ver o outro, eu posso ver a relação do trabalho, eu posso ver a relação com a sociedade, eu posso ver a relação filosófica, eu posso ver a relação econômica. Então existem tantas questões, assim, que eu consegui ver através desses livros. E, né, tanto a metamorfose quanto o processo, que me fizeram conseguir enxergar um mundo diferente através da leitura. E através de outros livros, eu consigo fazer esse treinamento, sabe? Me enxergar ali dentro, e me aprofundar na leitura, e conseguir enxergar paralelos diferentes dentro da leitura. E eu gosto de livros, assim, que eu consiga trazer Deus pra dentro do livro e pensar de uma forma que eu possa encaixar minha fé dentro daquilo, mesmo que seja uma literatura secular, etc. É tão legal quando a gente consegue fazer isso, né? Pegar um livro que nem tá falando nada de Deus, às vezes até um autor ateu, ou sei lá, de alguma religião contrária. Mas a gente conseguir... Ó, de novo, hein? Arrancar a quinta essência do livro olhando com óculos cristãos. Eu amo fazer isso. Em uma palavra, foi tão dita. Pois é. É interessante isso. Eu tenho um livro que marcou muito a minha vida. Ninguém nunca me perguntou, mas tudo bem. Eu não sou o peixe grande. Mas tem um livro que, pra mim, é fantástico. Chama A Resposta. Que depois teve até um filme chamado Histórias Cruzadas. Sim, eu lembro do filme. Nossa, o filme é maravilhoso. Agora, o livro... Maravilhoso. O livro é 50 milhões de vezes melhor. E me transportou muito pra aquela época, pra aquela realidade. Foi o que você falou, né? De a gente se ver dentro. E, gente, como muitas coisas que você lê, escrita há muitos anos atrás, ou histórias de muitos anos atrás, são tão reais ainda, né? E é muito incrível ver como, por exemplo, um livro onde fala de uma menina que é soropositiva, tem HIV e AIDS, já adatou tanto, mas outros ainda estão ali naquela mesma situação, ou mudou pouquíssima coisa, né? E a literatura tem esse poder, né? De transportar a gente, né? Esses dias eu tava lendo O Príncipe de Maquiavel. É bom? E aí, eu percebi... Eu já havia lido, e aí, eu tinha algumas coisas, assim, que eu queria perceber, porque eu tinha lido alguma coisa sobre Maquiavel, e eu queria ler de novo. E aí, eu comecei a ler, e eu percebi, assim, meu Deus, como isso é atual, como os poderes, o poder, a política. Cara, tá tudo aí, sempre esteve, nunca mudou, sabe? Então, assim, é muito interessante, como a literatura consegue te transportar e falar assim, ai, gente, olha, não mudou muita coisa, não. É assim mesmo. Tem um episódio do Irmãos.com, ó, fazendo propaganda da concorrência aí, né? É. Super parceiros nossos. Mas eles lançaram, acho que tem menos de um mês aí, um episódio, onde eles entrevistaram o pastor Emílio Garofalo, e eles falam muito disso, né? Sobre literatura ficcional, bastante, né? Mas muito nessa linha do que você e a Carol falaram agora, do quanto a gente consegue enxergar nos livros em realidades totalmente distantes de nós, assim, um protagonista vivendo épocas diferentes, países diferentes, mas tudo igual que a gente vive agora, assim, não igual no mundo, é igual, mas as pessoas são iguais, né? As realidades são diferentes, mas o problema a ser enfrentado, que, enfim, é um problema do ser humano, tá ali, igual o nosso, e a gente consegue aproveitar e muitas vezes enxergar muita coisa que deveria estar óbvia na nossa frente, mas não está, e aí o livro traz isso pra gente de presente. E é feito prismando isso aqui, aquela, redimindo algumas literaturas, sabe? É feito prismando. Quando a gente vai prismando a literatura, é feito prismando a literatura, e redimindo, né? Entendendo, começando a enxergar Deus ali, e colocando princípios de valores, e princípios reais e eternos, a verdade, dentro dos livros, eu falo, cara, isso é de Deus, sabe? Talvez ele nem saiba quem é Deus, mas isso é Deus, entendeu? Quando eu lia Freud, né, na faculdade de psicologia, eu falava, cara, esse cara tá maluco? Isso é o princípio bíblico, entendeu? Tipo, é muito Deus isso aqui. E se você fala isso pro autor, ele fica bravo ainda, né? É, tipo, não, eu fiquei. Eu acho que a imagem de Deus, a tal da imagem geral, né? Enfim, eu não vou entrar em teologia aqui, mas eu acho que muitas vezes ela aparece no autor, dentro do, da sua produção literária, totalmente involuntária. Mas aí, o que mais? E aí, dona Kátia, mais? Então, na hora que a Carol falou sobre o seu respeito de livros, ah, deixa eu olhar um pouquinho, não tô nem na minha prateleira, eu tô na prateleira dos meus filhos. Mas de literatura cristã, eu posso dizer que eu amo Keller, amo Keller, eu falo com a boca até cheia, eu amo Keller. Mas você tem que dizer uns, pelo menos uns dois, três, assim, que são os seus... Supra sumos. Supra sumos aí, os seus... Supra sumos de Keller, eu acho que o... Eu acho que o... Eu acho que o que eu gosto muito, e eu indico pra pessoas, até assim, não é um livro exatamente de Keller, né? É uma coletânea e tal, que é Catecismo Nova Cidade. Eu gosto daquele livro. Eu falo pra educar meus filhos, pra educar minha casa, pra me lembrar de verdades absolutas, de respostas que eu preciso saber. Então, assim, tem um livro da Kate Perry, que ela fala a respeito do Espírito Santo. Mas nesse livro, quando eu li ele, eram verdades que eu já sabia. Ela não me contou nenhuma verdade, ela não me contou nenhuma novidade, mas eram verdades que eu precisava reler, precisava saber de novo, eu precisava relembrar de tudo aquilo, né? É um dos livros que eu uso muito, né? Eu acho que eu leio várias vezes, já li várias vezes. Um é do Stott, que é Discípulo Radical. Eu sempre leio. Sensacional esse livro. É um livro que eu preciso ler, sempre. Deixa eu ver, o que eu mais gosto do Keller, assim, é A Fé na Era do Ceticismo, Deuses Falsos. Eu acho que O Deuses Falsos é um livro que eu acho que todo cristão deveria ler, todo cristão deveria aprender com o Keller nessa questão. Ele é uma pessoa muito, a leitura dele é muito centrada, muito amorosa, muito gentil. Você se sente impulsionado, você se sente inconformado com a situação em que você está e faz reflexões muito profundas, assim. Ele tem um coração muito pastoral, né? Pelo menos como autor, a impressão que dá é isso. Eu acho que essa é a sensação. É a sensação de que você está sendo cuidada por uma pessoa que nem te conhece, mas que parece que está falando exatamente ali no teu coração. Eu vou te indicar um autor, Kátia, que eu considero meio que na linha do Keller, nesse sentido de... Sempre que eu leio dele, eu sinto que é um vovozinho que está conversando com a gente, sabe? Chama Howard Hendricks. Não sei se você já leu algum livro dele. É muito gostoso ler os livros dele. Ele não é muito do mainstream, mas tanto para você quanto para os ouvintes aí, né? Procura alguns livros do Howard Hendricks. Ele escreveu Vivendo na Palavra, que é um livro muito, muito... Ah, é dele, né? É muito... É dele e do irmão dele. Muito, 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 muito bom mesmo. Eu li hoje, também, falando em vovozinhos, vamos indicar vovozinhos aqui, eu estou... Talvez o livro que falou mais comigo esse ano, foram dois livros, né? Um é a celebração da disciplina, do Richard Foster. Tenho pensado muito sobre disciplinas espirituais, e tenho falado muito a respeito disso nos aconselhamentos pastorais, e eu sinto que ele é um livro importante para as pessoas, assim, que precisam ser disciplinadas com as disciplinas espirituais de Deus, assim, entender o poder da oração, o poder da solitude, do jejum, e, assim, eu gostei muito desse livro, e a Pirâmide da Sabedoria, o último livro que eu li, e que eu gostei muito dele, apesar de ter algumas coisas que... É do Foster também, não? Brett McCracken, A Pirâmide da Sabedoria, é um livro que mexeu bastante comigo, assim, eu acho que essa época de pós-verdade, da gente enxergar algumas questões como das redes sociais, entender as nossas... essas funções aí no reino, sabe? Onde nós estamos priorizando algumas coisas, e não... Então ele faz um paralelo muito legal, né? Como a nossa pirâmide alimentar leva esse paralelo à Pirâmide da Sabedoria, o que tem que estar na base da nossa pirâmide, e ele vai falando sobre isso até o final, assim, onde deve estar as redes sociais, então esses dois livros... Muito na pegada de uma pirâmide de Maslow, assim? Não, eu acho que mais a pirâmide alimentar mesmo, sabe? É a pirâmide de Maslow. Sim, aquela pirâmide... Isso, exatamente. Das necessidades e tal, né? Das necessidades, exatamente. Tipo, né? Os carboidratos, os proteínas, etc. Tudo ali até... O que é mais importante para a nossa vida até o que é menos importante. Aquilo que nós devemos ocupar. E ele vai, dentro desse livro, falando, exemplificando, né? O que pode ser feito e como deve ser feito dentro da nossa vida, assim. Ele fala... É moderno, então. Ele fala muito com a atualidade. Fala muito, extremamente com a atualidade. diferente da... Celebrando a disciplina, celebração da disciplina, que são verdades eternas, né? Não ser ditas eternamente. Mas esse... Ele pegou em pontos certeiros da atualidade, assim. Principalmente a respeito dos nossos movimentos com as redes sociais, assim. Foram livros que eu gostei bastante. Engraçado que antes eu tinha um hábito de ler... Eu lia tudo. Eu queria ler tudo. E eu me sentia... Eu tinha que ler fomo, sabe? Aquela... Vocês conhecem a cicla? Eu ficava desesperada porque tinha gente lendo e eu não tava lendo, sabe? Parecia que eu ia morrer. Eu ia falar assim... Meu Deus, eu vou morrer. Eu não li Ego Transformado ainda. E era, tipo, 20 páginas. Não, é... Tá todo mundo lendo e eu não comecei a ler. Sim. Eu... Super tentei. Eu já desapeguei disso faz tanto tempo. Eu já me desapeguei até de contar os livros que eu leio. As pessoas chegam no fim do ano. Ah, quantos livros você leu? Cara, eu tenho a menor ideia. Eu sei que eu só tô lendo. Tô lendo, tô lendo, tô lendo. Principalmente porque tem livro que eu começo e não termino, né? Tem hora que o livro já me falou tudo que eu queria ler e eu falei assim... Não vou terminar. Tá tudo bem. Mas, é... Agora, eu já cheguei nesse ponto a isso, eu. Assim, sabe? De entender que... Habitando que... É, porque alimenta o ego muitas vezes, né? É... Eu acho que é porque eu não gosto de estar pra trás. Eu gosto de saber de tudo, entendeu? Eu gosto de sentar no lugar e falar sobre futebol e falar sobre filme e falar sobre cultura pop e falar sobre os livros. É um problema querer saber tudo. Se eu tivesse preocupado com isso eu tava lascado, né, Carol? Nossa, eu tenho um problema. Nossa, eu não sei nada de atualidades, cara. Nada, nada. Às vezes a gente manda um meme pro Tan e aí ele fica... Que isso? Ele não entende. É, sabe aquela... Sabe aquela mãe que fala assim... Filho, o que é isso aqui? Ah, mãe, isso aqui é o meme de, sei lá, de fulano e tal. É seu amigo? Não, mãe. Não é meu amigo. É influenciador. Aí, não sei a... Outro dia eu não conhecia... Outro dia, pouco antes da pandemia, acho. Mas também era tão absurdo quanto eu não conhecia hoje, assim. O choque de cultura, assim. As pessoas já tinham figurinhas pra mandar no WhatsApp. Quem são esses caras? Por que que essas frases são engraçadas, sabe? Eu não tenho referência nenhuma de nada disso. Pois é, já não... É só pra te dizer que eles nem estão mais muito na moda, tá? Não, não. Não é de agora isso. Eu tô falando pra você ver que... Porque às vezes você acha que eles ainda estão na moda não estão muito mais, tá? Passou o hype. Mas isso não quer dizer que eu não tô ouvindo ainda, né? É. Eu consigo, sabe? Escolher e decidir, sabe? Esse ano eu quero... Esse ano eu decidi que eu quero ler coisas mais que me aprimorem como pessoa, assim. Nas minhas funções de casa, assim, sabe? Essas funções que me façam produzir melhor e que me façam entender mais sobre entregar melhor pra Deus. Algo desse tipo. Sim, é bom ter essas intenções, né? É muito bom. Eu acho importante. Quando uma mulher engravida lê tudo sobre a maternidade, né? A amamentação, o parto, tudo. Aí, quando o bebê nasce começa a ler sobre os saltos, começa a ler introdução alimentar, os métodos. Então, eu acho que é muito legal você ter, assim, intencionalidade, né? É a fase que você está vivendo, né? Então, por que não se especializar, né? Eu já tive a fase dos romances, assim, eu já nunca mais li um romance. Eu estou com saudade de ler, sabe, uma história ficcional, tipo assim, um caçador de pipas, Eu chorava, e me bruscava naquele livro, e chorava, chorava, chorava. Esse livro é fantástico. Ou a gente tem livro de todos os gostos, hein? Aproveitando o parênteses para a gente fazer uma propagandinha do que a gente faz, né? A gente tem uma comunidade literária aqui no Discord, inclusive, onde nós estamos gravando esse programa e transmitindo ao vivo, né? Mas a gente tem muitas leituras acontecendo ao mesmo tempo e muitas leituras já feitas em leituras coletivas, né? Que a gente organiza. Cara, tem de tudo um pouco, assim. Tem do Bill Shuham que a gente leu recentemente, a sociedade do silêncio, tem Nárnia, tem Mulherzinha, sabe? Tem, cara, tem de tudo um pouco. Então, se você que tem vontade de ler aí ou, de repente, está querendo criar o hábito de ler, né? Você fala, pô, não sei como é que eu faço. Vem pro Discord do Ictus, é de graça, né? Isso aí. Queria primeiro agradecer muito. Eu sabia que o papo ia render, assim, uma boa conversa. A gente ia sair daqui com uma lista muito legal de livros. Eu e o Tan somos ratos de biblioteca. A gente sempre quer mais, 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 mais. Mas a gente fica muito feliz em conhecer um pouco mais da história dos peixes grandes, saber o que realmente transformou a Kátia na Kátia, né? Então, isso é muito legal. Foi muito útil saber aí de... Até do seu background de educação, né? Ali, psicologia, depois a gastronomia. Isso é muito legal porque a Kátia é a Kátia por tudo isso que ela viveu, né? Eu tenho certeza que os seus filhos, eles são os mais abençoados, né? Em poderem estar aí absorvendo o que a mãe está ensinando. E, realmente, a gente espera que a sua família continue sendo abençoada. E que... Sucesso. Sucesso pra você no seu ministério, no seu casamento, na sua família, no Projeto Agostinhas. Ai, eu tô muito feliz. Eu falei que eu ia tjetar. Então, esse é o momento, entendeu? Deixa eu brilhar. Maravilhosa. Porque é muito legal quando a gente se identifica com uma pessoa, entendeu? Então, eu gosto muito. Como eu falei, eu sigo a Kátia no Twitter. Eu acho muito pertinente, pertinente, o que ela fala lá pro bem, no sentido de ser engraçado e das coisas sérias que a gente precisa rever na vida. Então, enquanto o Twitter existir, vai lá, segue a Kátia, entendeu? Porque vale a pena. Aliás, qual que é o seu arroba, Kátia? Pra o pessoal te procurar lá. É no Twitter, é Kátia Nunes. Kátia Nunes. Kátia Nunes. Kátia Nunes, né? É, isso. Kátia Nunes. É muito engraçado que as pessoas, às vezes, me acham engraçada e eu não me... Não é intenção, né? Nem era pra ser, né? Não é intenção. Não, mas é... Mas ali na própria bio, eu falo que eu sou uma debochada sendo restaurada, porque... Cara, eu sou muito debochada. E eu fico evitando, assim, né? Por aqui ser um lugar mais sério e tal, mas, né? Estamos falando sobre coisas sérias, mas eu sou uma pessoa que o tempo todo eu tô de deboche. Aqui, por exemplo, vocês não conhecem, né? Uma das coisas que eu não falei, mas é importante frisar, que aqui em casa nós temos várias disciplinas, né? Sendo ensinadas e uma delas é o deboche. Faz parte do nosso currículo. Boa, boa. Deboche faz parte do currículo e a gente treina todo dia um pouquinho aqui. Mas, é... Mas eu acho que tem que ter pra ter uma leveza na vida. É. A gente também trabalha com bullying, porque eles vão sofrer bullying na escola, então a gente trabalha o bullying dentro de casa. Outro dia, o menino falou com o Arthur, ah, não sei o que, cabeção. Ele fala, melhore, minha mãe me chama de cabeção. Como assim? Isso aí eu tenho em casa. Melhores, só melhores. Que legal. A gente agora chegou na última parte do nosso programa, onde a gente faz umas perguntas simples. você responde é... Eu nunca sei falar, é um bate-volta. É, papo reto ali, Marília e Gabriela, sabe? Só coisa simples, só pra gente encerrar. A maioria das perguntas você já respondeu, mas mesmo assim eu vou repeti-las. Você gosta de livro físico ou prefere o digital? Ai, 50 e 50, não tem como. Eu acho que... É a primeira vez que alguém ficou no meio do muro aí. É, eu acho que as minhas necessidades me levam a ter... é precisar dos dois, assim. Então eu não posso opinar. Tá certo. Aquela, eu estou tipo a Glória Pires. Não posso opinar. Eu estou com a Marília Gabriela para a Glória Pires. E o que você acha dos audiobooks? Eles estão meio que na moda, né? Aqui no nosso país. Eu sei que lá fora já é uma coisa bem disseminada, mas aqui é até que recente. O que você acha? Tanto os cristãos quanto os seculares? O que você... Eu aprendi a ouvir. Eu acordo com um headphone na cabeça e fico com ele o tempo todo na cabeça. Então ele está sempre com um fone, assim, um atraso. Eu estou sempre com um fone de ouvido na cabeça, ouvindo alguma coisa. Eu aprendi a ouvir audiobook, mas não plenamente. Eu não pego todas as questões. O audiobook, ele tem que ser bem narrado. Porque tem uns audiobooks que é tipo novelinha e aquilo me deixa perturbada. É, meio curto. Mas agora, audiobooks que é simples, direto, uma leitura simples e direta, eu consigo prestar atenção e consigo me focar mais. Agora, se tiver uma musiquinha de fundo e fazendo uma voz diferente... Aí não, não vai rolar. Não vai rolar. Boa, boa. Bom, você já respondeu, né, se é Caxias de ir até o final ali lendo todos os livros ou se abandona quando não curte a leitura? Eu abandono até quando eu curto a leitura. Às vezes eu já pulo pra outro e aí pulo pra outro e pulo pra outro e aí aquele ali ficou, sei lá, dois capítulos e tudo bem. Conta como lido, entendeu? Sim, já fiz isso. 80% lido. É, já fiz isso. É, então... Mas é... Mas é uma das questões que as pessoas perguntam assim, você lê a introdução do livro? Claro! Eu leio toda a introdução, todo o prefácio, todos os endossos. Eu adoro ler os endossos pra ver o que as pessoas estão falando. Porque eu acho que tem endossos que às vezes é mentiroso. Eu falo assim, essa pessoa não lê o livro. Ah... Peguei, né? Eu li esse livro, esse endossos aqui. Esse endossos não tá conseguindo. Não tá conseguindo. Você tem alguma meta de leitura no dia, na semana, no mês, no ano? Ou você vai lendo o que dá pra ler? Eu leio o que dá pra ler. Eu sou mãe. Quando a gente é mãe, a gente lê o que dá. Quando dá, como pode. Às vezes no banheiro. É o que dá. Antes de dormir um pouco. Mas eu não tenho meta de leitura. Eu já tive meta de leitura. Hoje eu não tenho mais meta de leitura, não. Eu tenho temas literários que agora eu gosto de seguir. Ah, interessante. Isso é legal. É... Eu acho que assim, eu tô super satisfeita. Tem mais uma, tem mais uma. Calma. Qual, qual, qual? Você lê um livro de cada vez. Essa pergunta é sempre muito boa. É verdade. Um livro de cada vez ou você lê um montão e... É isso. Leio 19,3 livros de cada vez. Eu leio todos os livros de cada vez. Às vezes o livro chegou, aí eu já quero ler um pouquinho dele, entendeu? Só pra... Eu não tenho como. Eu leio muitos livros de... Por que que eu sou assim? Eu também faço isso. Sabe? Chegam os livros pra gente montar os kits e eu começo. Ah, isso é muito legal. Deixa eu ler. E aí, tipo, eu tava ali com 50 livros pra serem lidos pela metade. Não, não. Tudo bem. Deixa eu continuar aqui. Inclusive editoras me mandem livros. Eu adoro porque a Mundo Cristão sempre me manda livro. Gente, me mandem livros. Eu amo. Eu faço resenhinha. Eu gosto de falar. Ah, muito legal. Pode mandar. Eu amo livros. Eu vou acrescentar uma pergunta e eu espero me lembrar disso pra fazer disso uma tradição aqui na conversa de Peixe Grande. Você lê a última página do livro antes de começar o livro? Sim ou não? Ai, sério que a Carol faz isso? Faço. É uma coisa minha. Ai, Carol. O bom do Kindle é que ele não me permite fazer isso, entendeu? Mas não permite. Permite, né? É cansativo, mas permite. Sim, é mais difícil. Mas... Não, não. Tem como você selecionar a página lá e ir na última página. Ah, sim. Ensinei pra ela. Ensinei. A galera tá revoltada aqui no chat, viu, Carol? Eu faço isso. Mas é, a Carol faz isso com livros de histórias, meu. Não, meu Deus. Meu Deus. Nossa, eu sofro. E aí, depois ela ainda vem falar eu não gosto de spoiler de filme. Não, mas a gente... Não, não. Olha isso, é sério. Eu falei, peraí. Deixa eu me defender aqui. Deixa eu me defender. Tem livros. Eu já falei pro Tam. Por exemplo, se eu tô ali, peguei um livro, última página, tem dois parágrafos, mas o primeiro parágrafo começou na página anterior. Eu não leio. Eu só leio o último parágrafo, pronto, acabou. Pô, às vezes, isso prejudica a minha leitura? Sim. Às vezes, não prejudica? Não, não. Tipo, não prejudica, entendeu? Às vezes. Então, assim, tem... Às vezes, mas é quase... Sabe quando não prejudica? Quando você não faz isso. É uma coisa minha. Nossa, olha, Carol. É assim, olha. Dentro de nossa amizade que acabou de nascer aqui, uma grande amizade, a gente vai ter que conversar sobre isso depois. Mas, ó, só aqui continuando a minha defesa, tem um filme maravilhoso da Nora Ephron, chamado Quando o Harry... Não, é em inglês. Eu não sei como que é em português. Em inglês é When Harry Met Sally, que é com a Meg Ryan. É bem legal a historinha. E aí, tem uma cena que o Harry fala, eu já mostrei essa cena várias vezes pro Tam, já mostrei pras outras pessoas que falam, não, 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 que ele vira e fala assim, eu gosto de ler a última página do livro. Porque se eu morrer, pelo menos eu sei o que vai acontecer ali no final, entendeu? Ó, a gente tá aqui no Discord e o Léo, ele colocou a capa de um livro da Agatha Christie, que é a minha altura favorita, e não sobrou nenhum. E olha que interessante, eu li a última página desse livro, durante a leitura, e não estragou em nada, em nada, absolutamente nada, a minha leitura, entendeu? Fazer o quê? Eu não sei quando isso começou, entendeu? Mas começou. Ainda vou achar alguém que faz isso também, viu, Carol? Vai ser uma pergunta recorrente mesmo. Tá bom. Tem uma frase, né, do Billy Graham, não é? Que fala, eu li a última página da Bíblia, e eu vi que vai dar tudo certo. Tem alguma coisa assim. Olha aí, olha aí, fechou. Eu acho que o Billy Graham, ele fala assim, eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. E é a Carol, Carol e Billy Graham, eu também li a última página da Bíblia, mas eu li ela antes, assim, toda antes, e a última página, sabe? Ai, gente. A resposta não, a resposta, e é incrível, que a resposta nem sempre está na última página. É verdade. É verdade. Ó, e o Léo tá aqui me corrigindo. Você li a penúltima também, Carol. O Léo falou aqui que... Ah, Carol, penúltimo capítulo. Esse se ler a última linha estraga o livro todo. Então não deve ter sido esse que eu li. É que eu já li tantos da Agatha que realmente eu não me lembro de todos. Mas tá bom. Eu já falei pro Tânia, eu tento, eu me esforço. Teve um ou dois livros que a gente leu por último aí que eu não li a última página, entendeu? Olha, São pequenas vitórias. Fortalecendo, fortalecendo. São pequenas. Estamos fortalecendo essa mensagem. Baby steps, baby steps. Quem sabe um dia, né? Eu me cure desse vício. Vou orar por isso. É motivo de eu já fui pro caderninho. Já foi pro caderninho. Motivo de oração. Boa, boa. Não tem condições. Cara, é tão bom gravar entrevistas com gente que flui a conversa. Putz. O legal é que eu já segui a Kátia no Twitter, né? E tinha essa mesma impressão que a Carol. Nossa, ela é uma pessoa divertida, uma pessoa bem humorada. Mas agora, sabe? Os meus olhos te veem, aquela coisa assim. Vai ser muito mais legal. Isso te fez. Não, e o pior de tudo é que quem me conhece ali acha assim, né? Que eu sei lá, eu sou uma pessoa recatada e do lar. Só que eu sou... Quem tá aqui vendo aqui, né? Você tá vendo. Eu sou uma pessoa que faz... O tempo todo eu faço careta. Eu sou... O tempo todo eu faço multi-expressões, assim. Então eu gesticulo e eu... Assim, sempre tô com um olho maior do que o outro e fazendo coisa com a boca. Eu sou uma pessoa... Expressiva, né? Isso é legal. É, eu queria agradecer a Kátia e mencionar um fato que tá muito óbvio pra todo mundo que ouviu. Mas às vezes o óbvio não é óbvio pra quem tá vivendo. Então eu queria que você só pensasse, Kátia, o quão você foi uma mudança de paradigma na sua família. Você abriu o episódio falando que a sua família praticamente não tinha uma religião, que a sua mãe era católica não praticante e que livros não faziam parte da sua infância e tudo mais. E o quanto uma única geração tá transformando a sua família. Hoje você tem uma casa toda alicerçada na palavra de Deus. Seus filhos estão crescendo ouvindo o Evangelho na veia, assim, todo dia, vendo os seus pais tementes a Deus. Eu acho que é muito mais importante do que simplesmente ler a Bíblia, mas ter essa figura dentro de casa e fazendo um homeschooling ou mesmo que fosse numa escola formal, né? Vivendo, assim, e transformando a vida dos seus filhos mentalmente também, assim, trazendo eles para os livros, fazendo eles pessoas críticas do mundo e o quanto uma única pessoa pode fazer dentro do seu quadradinho ali, sabe? Dentro da sua casa e a gente não tem ideia do quanto isso vai frutificar quando seus filhos se tornarem adultos e o que isso vai impactar tanto na vida da família que eles vierem a constituir quanto nas pessoas que eles vão lidar ao longo da vida e carreira que eles tiverem. Então, pensa com carinho sobre isso porque, assim, você é uma das pessoas no mundo, assim, que transforma, sabe? Que transforma o mundo e fico muito feliz de ter te conhecido melhor hoje. Ela é vontade de esforçar? Ela pode... Faz embarazão, né? Eu vi um episódio do Thiago Matis e ele falava muito, assim, da família dele, né? Eu sou uma pessoa que todas as pessoas eu falo eu gosto de criar momentos eu gosto de tornar nossos dias inesquecíveis eu quero que os meus filhos lembrem de mim como mãe e da nossa família meu marido que é um homem maravilhoso com histórias, né? Que eles possam ter histórias pra contar sobre nós, assim, sabe? Eu tenho poucas histórias do meu pai e eu sempre falei assim eu quero criar histórias dessas próprias tradições que eu não tinha tradições na minha família mas eu quero criar tradições quero criar histórias e nunca tinha parado pensar da forma como você falou de como Deus é através do resgate dele e aí eu já tô embargando a voz pra chorar mas de como o resgate dele é possível a gente transformar a nossa descendência assim, sabe? E é por ele não é a Kátia mesmo foi ele que me resgatou foi através dele é por ele ele é o centro dos meus maiores objetivos assim, é sobre ele é isso senhores ouvintes vocês viram aí o que foi essa conversa deliciosa aí junto com a Kátia se você ainda não conhece ou não conhecia ela fica a vergonha com certeza vale muito a pena não, mas eu não acho que shame on you a gente é gente comum deu pra perceber que ela é uma pessoa comum como qualquer um de nós mas uma pessoa muito interessante de estar perto sabe? então aproveite a oportunidade recomenda esse episódio pra outras pessoas assim, nosso podcast é muito de casa assim, sabe? bem, a gente não tem muita formalidade e acho que isso é um trunfo nosso que deixa as pessoas bem confortáveis pra viver junto com a gente então vem com a gente conheça a gente mesmo eu e a Carol a gente interage direto lá no Discord se você tem interesse em se aproximar um pouquinho da gente entra lá é bit.ly barra leitura coletiva a Kátia já tá aqui né? porque enfim ela teve que entrar pra gente poder gravar então fica o convite pra você continuar e criar os laços aí com a galera ter um pessoal que já interagiu com a gente no chat obrigado pessoal que tá aí assistindo a nossa gravação até tarde da noite aí já é sempre uma delícia ter vocês aqui junto com a gente é isso valeu Kátia não sei se você tem algumas palavras finais obrigado Carol e com isso eu Tami despeço da audiência aí e deixo a bola com as meninas tchau tchau muito obrigada pessoal é sempre muito bom ter vocês aqui e vocês nos ouvindo e nos acompanhando e aí qualquer coisa é só chamar a gente ali no Clube Ictus que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês até mais eu queria agradecer vocês mesmo pela oportunidade eu saio de forma leve e foi muito gostoso mesmo vocês são pessoas que com certeza eu gostaria de caminhar junto são pessoas muito agradáveis muito legais mesmo acho que o mundo precisa de pessoas como vocês assim que colhem que ouvem outras pessoas e gostam de ouvir as histórias de conseguir enxergar uma história coisas boas assim isso é um dom é um dom um dom de ouvir e de saber multiplicar a história das pessoas eu agradeço muito vocês por isso todas as histórias que eu já ouvi através de vocês ai que legal nossa ai ai Carol só vem se chorar né beleza então até semana que vem não se esqueçam os cupons ai as palavras que a gente usou eu quero ver se alguém vai usar o quintessência só quintessência que pode exatamente um abraço então pra todos até semana que vem tchau tchau